Porque nunca e cedo na minha casa, esse ano que esse projeto eu passei, então eu vim entrar de água na minha quintal e tem excesso de água e que eu tenho passagem, então eu pedi grito de acordo para segurarmos, que assim a casa vinha para a pena cair, que eu tenho meios, que eu tenho condição, um novo governo, que o Presidente da República me deixa comenta dar apoio moral para dedicar aqui a situação da minha casa, para criar meios para poder fazer evacuação de água na quintal, isso aí. Sou crítico porque não tenho crianças também, água estragnada até cria só problema de saúde, e tenho meninos, e nem meninos também, e garantes, e paludismo, e acabou eu tenho água parada na casa, e está dentro de sujidade, e umidade, e está cheira também, um bocadinho mal, um bocadinho mal. Como é que você está ali daquela situação? E crítico para mim, porque eu ouvi o excesso da água na minha quintal, a água está em ticum, até os dois dias de três que está saindo, um bocadinho cansado, então eu comandando a pedir, se houve ajuda, mas foi rápido. Esse é o primeiro ano que funciona com isso? Sim, o primeiro ano, e o primeiro ano. E tem a ver com esse trabalho que foi feito? Sim, sim, tem a ver. E tem a ver com esse trabalho que foi feito? Sim, e tem a ver com esse trabalho que foi feito. Eu acho que eu queria fazer, foi sair. Então, não bairo pra dar câmara, não bairo pra pé com eles e se falar como é a minha mindagem, não consiga ninguém, não consiga ninguém. Não consiga ninguém. Sim. A situação está afetada só ali na boa residência ou então com vizinhos também? Não, vizinhos que terem nenhum problema. E só a mim que terem nenhum problema. Vizinhos que terem nenhum problema. Até incluso em cobre, entre o muro e tapasicão, nunca pude abrir jamais. Porque sem abrir só problema, a própria notícia é minha cabeça. Agora em Cacibicuma, ela que não pediu. A autoridade dos competentes foi de ouvir o mais rápido possível para resolver o problema. Porque não pediu senão, Cacibicuma, a minha padre não tem nenhum problema. Legenda Adriana Zanotto